Olá, muito bom dia para você agora em Manaus, 6 horas e 29 minutos, 6 horas de volta, não esquece de participar da nossa promoção, o sorteio é hoje para você conferir o Vila Mix amanhã lá na Arena da Amazônia. E olha só, quem precisa fazer a prova de vida para garantir o recebimento de benefícios pelo INSS, agora pode fazer o agendamento por telefone ou internet e ainda escolher a agência que vai ser atendido. No Amazonas, quase 4 mil pessoas podem deixar de receber o benefício. Os segurados do INSS com idade igual ou superior a 60 anos poderão a partir de agora agendar através do número 135, atendimento para a realização da prova de vida em qualquer agência do Instituto Nacional de Seguro Social. A prova de vida, a necessidade de fazer anualmente a prova de vida, ela já existe desde 2011. No entanto, até o momento, ela era feita exclusivamente na rede bancária, no banco onde a pessoa recebia o benefício. Agora, o INSS ampliou essa possibilidade para que pessoas acima de 60 anos de idade, pessoas com dificuldade de locomoção e também possam fazer essa prova de vida nas agências do INSS. A prova de vida é obrigatória para todos os beneficiários do INSS. Para quem tem dificuldade de locomoção ou quem tem acima de 80 anos, essa comprovação pode ser feita em casa mesmo. Então, neste caso, ela precisa apresentar para o INSS um documento médico, um atestado médico de que ela está com dificuldade de locomoção. Com isso, o funcionário do INSS irá até a residência dessa pessoa para realizar a prova de vida. 530 mil pessoas no Brasil podem ter o benefício bloqueado. É que elas deixaram de comparecer a uma agência para fazer a prova de vida. Aqui no Amazonas, esse número está chegando a quase 4 mil pessoas que também podem ter o benefício suspenso. A prova de vida é feita uma vez por ano. É a rede bancária onde o idoso recebe o benefício que determina a data de comparecimento para a comprovação. Nas agências do INSS, essa data é conforme agendamento. O beneficiário também pode ser representado por um procurador credenciado. No entanto, esse procurador ou esse representante legal, ele tem que estar previamente cadastrado como procurador ou como representante legal aqui no INSS ou na rede bancária ou no banco onde a pessoa recebe. Dona Marlene fez o agendamento pelo telefone. Ela é procuradora do marido que está internado desde que sofreu um AVC há seis meses. Ele sempre está internado no tropical. Ele faz bastante, constantemente, acompanhamento no tropical. E aí a senhora tem que resolver por ele, né? Tem que resolver por ele. Além do telefone, o agendamento também pode ser feito pelo site meuinss.gov.br. E ainda falando de saúde, agora são 6 horas e 31 minutos. Agora a gente vai falar que a vacina contra o vírus H1N1 chegou a sete aldeias indígenas aqui de Manaus. Os índios fazem parte do grupo de risco. Desde que o surto da gripe atingiu o estado, uma criança indígena foi diagnosticada com a doença. Nesta etapa, mais da metade da população indígena do estado já foi vacinada. O repórter Alex Costa e o cinegrafista Larry Souza fizeram essa viagem e mostram pra gente como que os índios receberam a vacina. Na aldeia Três Unidos, os índios da etnia Cambeba celebraram a chegada das vacinas com dança e música. Cerca de 450 indígenas de diferentes tribos foram imunizados contra o vírus da influenza. Entre eles, esta garotinha de 12 anos. Agora está protegida, né? Sim. A população indígena do Amazonas é classificada como grupo prioritário contra o H1N1 justamente por ser mais vulnerável a esse tipo de vírus. Desde que o surto da gripe atingiu o estado, uma criança indígena já foi diagnosticada com a doença. Sete aldeias da região de Manaus já foram visitadas pelos agentes de saúde. Dando prioridade para esse grupo prioritário, que são os indígenas, devido à vulnerabilidade que eles têm e por conta justamente da falta desse contato urbano. Um a um, os índios receberam a dose anual da vacina. Com essa ação, a população indígena do Amazonas atingiu 55% de imunização. O chefe da tribo fez questão de destacar a importância da campanha. No caso, Tiritama e Uca é moçana. O que significa? Significa, por exemplo, bom dia homem branco, seja bem-vindo a essa casa de remédio que se chama hospital. Além da aldeia Três Unidos, nossa equipe visitou também a comunidade Terra Preta, as margens do Rio Negro. A gente está chegando agora na aldeia Terra Preta, que é uma das comunidades que vão ser atendidas pela Secretaria Municipal de Saúde nessa campanha de vacinação. Fomos recebidos pelo cacique Waiapissá, que ofereceu o caribé, uma mistura de mandioca com leite de coco e também um pedaço de beiju, feito à base de tapioca. O chefe da tribo elogiou a iniciativa da vacinação. É muito aparecendo doença, que a pessoa tem que se cuidar. Tem que se cuidar, sim. O Amazonas foi o primeiro estado brasileiro a receber a vacina contra a gripe H1N1. Em 15 dias, mais de 550 mil pessoas da região foram imunizadas contra o vírus. Só em Manaus, o índice de vacinação já ultrapassou 95%. Saúde é o direito de todos, né, Juliana? A gente já está aqui com a doutora Ana Luíza. Bom dia, doutora. Bom dia, doutora. Tudo bom? Seja bem-vinda aqui ao Seis Horas Notícias. Eu que agradeço o convite. Sempre uma honra. Está na hora do nosso café com notícias. E a gente vai conversar hoje com a doutora Ana Luíza, que é ginecologista obstetra e especialista em exames de imagem para diagnóstico da endometriose. Eu acertei? Acertei. A gente tem uma reportagem para falar sobre isso, né, Juliana? Essa doença tão dolorosa que castiga tanta gente. É uma doença que causa infertilidade das mulheres e é mais frequente do que muitos imaginam. Os sintomas vão desde cólicas até dores durante a relação sexual. A gente está falando da endometriose, que atinge de 30% a 50% das mulheres. Vamos ver a reportagem? Vamos lá. A endometriose é uma mucosa que reveste a parede interna do útero e também pode crescer em outras regiões do corpo. Os sintomas são ligados a dores no período menstrual, nas relações sexuais e pode causar infertilidade. A primeira coisa que ela tem que entender é que todas as mulheres que têm dor incapacitante ou têm dificuldade nas suas relações, terem dor nas suas relações, a primeira coisa que ela tem que pensar é na endometriose. Para você ter uma ideia, não é em termos do Amazonas não, é em termos de Brasil, elas podem ter um retardo de 6 até 10 anos, ela chega com o profissional falando que está com dor, com dor, com dor, mas você não pensa naquilo. Então ela pode levar uma média de 6 até 10 anos para descobrir a doença. E nesse intervalo de tempo a doença pode evoluir. Há alguns anos o diagnóstico levava a maioria das mulheres para a mesa de cirurgia. Com o avanço do conhecimento sobre a doença, alguns tratamentos são feitos com anticoncepcionais. A mulher chegava com dor no consultório, nós indicávamos a laparoscopia, furava o umbigo, ia com a câmera, ia olhar o que tinha e tratava aquilo ali. Em pouco tempo a doença voltava. O que está sendo feito hoje? A laparoscopia você não faz, ela chega com uma dor. O que você vai fazer? Usa a pílula. Se a dor sumir, você não faz mais a cirurgia. E também esse é um grande avanço. Keila mora em Parintins e lá não conseguiram descobrir o que estava causando tantas dores. Veio para Manaus e conheceu o doutor Gerso, que logo suspeitou o que estava acontecendo. Vim ao médico, ele suspeitou, passou os exames e agora ele vai ver os exames e vai confirmar se realmente é ou não. Bastou olhar para o exame para confirmar a endometriose. Agora vai começar o tratamento. Assunto muito sério, né? Seríssimo. A doutora Ana Luísa, eu conheci a doutora Ana Luísa num consultório fazendo o exame, porque aí eu vou ter que dizer aqui, fazer um pouco do meu testemunho. Eu sempre tive muitas cólicas. O Juliano estava contando a história da mãe dele também, que ficava oito dias praticamente doente e a minha vida sempre foi assim, com muita tensão pré-menstrual. E do período que eu ficava no ciclo, no período que eu ficava menstruada, eram oito dias de dor. E dor de baixar a pressão, de precisar ir para o hospital, então sem qualidade de vida nenhuma. Exato, esse é o grande problema. Teve um dia, doutora, que a minha mãe estava com tanta dor, olha só que absurdo o que aconteceu. Ela estava com tanta dor, que ela falou, meu filho, pega esse martelo aqui e bate nas minhas costas, porque está doendo muito. Eu falei, mãe, mas como que eu vou bater o martelo nas suas costas? Eu fiquei sem pensar, né? Imagina a dor que ela estava sentindo naquele momento. E isso deve ser tratado, né, doutora? Sim, sim. Então, como eu estava falando aqui, o grande problema da endometriose, mundialmente falando, é o atraso no diagnóstico. Então, muitos pacientes, jovenzinhas às vezes, que já começam com dor, a gente fala muito na mulher mais adulta, mas as meninas mais novas, que têm cólicas iniciais, procuram às vezes o ginecologista, e o ginecologista às vezes não dá tanta importância. Essa é a grande maioria dos relatos. Não dá grande importância da dor. dor na relação, elas ainda não têm relação sexual, mas a cólica inicial é incapacitante, tem dificuldade de ir para o colégio, faltam as aulas. Às vezes falam que isso é frescura, e que depois que casar melhora, ou que depois que tiver um filho melhora, é um negócio muito sério. E até que elas tenham um diagnóstico real da doença, muitas delas já perderam a sua capacidade de ter filhos. Então, quando você chega às vezes, mulheres numa faixa entre 35 e 38 anos, hoje as mulheres estão postergando a gravidez porque querem estudar, porque querem ter uma vida mais profissional, profissionalmente, e quando pensam em ter um bebê, infelizmente, fazem um diagnóstico e descobrem que tem uma doença, que já está comprometendo a pelve, comprometendo os ovários. Então, o que eu acho que é tão importante a entrevista é que pensem na doença, pensem que ela existe e que ela é prevalente no mundo inteiro e que ela não existe só hoje, ela sempre existiu e a ultrassonografia com preparo intestinal hoje, ela é considerada um método de primeira escolha para o diagnóstico. É através desse diagnóstico por imagem que a gente consegue mapear realmente o quanto evoluiu a doença e quanto mais cedo a gente puder fazer o diagnóstico, melhor para essas pacientes, a gente tem condições de programar e planejar a vida dessa futura mulher, entendeu? O que é a endometriose? A endometriose, ela é uma doença considerada imunogenética, então ela tem tanto causa imunológica quanto causa genética, às vezes as mães que tiverem endometriose terão possivelmente filhas que poderão portar endometriose. Porque a minha mãe tinha muita cólica. É super importante, quer dizer, na sua geração, na sua mãe, ela nem cogitou o fato. E eu acho que ela só conseguiu engravidar porque ela teve filho cedo, ela teve que fazer um tratamento, inclusive. Exatamente, porque o grande problema das mulheres modernas é esse. Todas precisam fazer tratamento para engravidar ou não? Se você faz o diagnóstico precoce, você consegue que elas gestam, elas conseguem engravidar, mas aquelas que tem o diagnóstico tardio realmente acabam tendo que partir para a fertilização assistida, para técnicas de reprodução humana. Agora uma dúvida minha, a pessoa, a mulher que tem esse problema, ela pode utilizar dos métodos de anticoncepcionais normais? Ou isso pode fazer um problema? Então vamos primeiro conceituar endometriose, endometriose nada mais é do que aquele tecido que reveste o endométrio, que tem que estar dentro da cavidade uterina, ele praticamente ele vai, reflui pelas trompas, que é a principal hipótese patogênica da doença. O que a gente chama de menstruação retrógrada, em vez das mulheres sangrarem pela região vaginal, esse sangramento vai pelas trompas e dali ele vai o que? Implantando em vários locais da região pélvica. E a endometriose ela tem uma capacidade de disseminar, por isso que ele chama de câncer benigno, porque você pode ter endometriose no diafragma, no intestino, na medula óssea, então depende muito do quão avançado vai, então você consegue fazer o diagnóstico precoce, você consegue pegar lá no início. Então mapeando bem, entregando essa paciente para um bom cirurgião, porque antigamente isso é um grande problema também, eles achavam que o diagnóstico de endometriose era cirúrgico e hoje não, hoje a paciente só vai para a cirurgia depois de um bom mapeamento e se ela tiver dores e tiver infertilidade, essas têm indicação precisa para a cirurgia. E com relação ao contraceptivo, esse é o grande problema da endometriose, muitas meninas jovens, eu tenho uma filha jovem, elas usam o contraceptivo durante um bom tempo, às vezes 10 anos de contracepção, esse período de contracepção às vezes mascara a doença, porque doem muito algia, as pacientes melhoram muito porque elas diminuem o sangramento, muitas delas às vezes tomam contracepção continuamente, não sangram, o que que acontece? Elas mascaram e às vezes quando resolvem ter um bico que você tem, esse é o grande problema que a gente fala hoje de forma mundial, é o uso contínuo de contraceptivos e diagnóstico tardio da doença, esse é o seu grande problema hoje que reside na endometriose. Eu só fui ser diagnosticada com endometriose quando eu estive com ela e eu já estava com um diagnóstico, fui para lá por causa de um diagnóstico de mioma e ela descobriu lá que eu tinha um útero propenso à endometriose. E é uma característica realmente fisiológica, não sei se é esse o termo, o útero ele é fisiologicamente desenhado, tem uns probleminhas ali no útero, no meio do caminho que acaba infiltrando o sangue e causando uma dor que é dilacerante. O que ela está referindo é a adenomiose que é muito confundida com endometriose pelo fato de elas terem a mesma sintomatologia, porque a adenomiose é uma prima da endometriose, mas tem origens patogênicas, tem uma patogenia diferente, elas são causadas por outros tipos de problemas, mas o que acontece? A adenomiose é aquele endométrio, em vez de refluir pela trompa, o que faz? Ele infiltra uma área chamada zona juncional e vai para o músculo do útero, que é chamado de miométrio, e isso torna o útero grande, globoso e essa paciente também tem muita dor, porque ela é uma doença que provoca processo inflamatório, provoca sangramento, são mulheres que acabam também levando a infertilidade. Tem muito histórico de aborto de repetição, porque às vezes os embriões não conseguem implantar de forma adequada naquele ambiente uterino. Então, é um outro tipo de doença que a gente também está combatendo e que antigamente era considerada doença de mulheres mais velhas, de mulheres que tinham multíporas, e hoje a gente está conseguindo fazer diagnóstico em meninas jovens com propensão a ter uma adenomiose mais grave futuramente. Então, esse projeto de pesquisa que nós estamos finalizando lá com o grupo da USP, conjuntamente com o Hospital Getúlio Vargas, nós fizemos um convênio com a Universidade Federal do Amazonas e nós estamos justamente conseguindo fazer o diagnóstico precoce de uma doença que também só se falava que era de mulheres mais velhas, entendeu? E que leva a infertilidade da mesma forma que a endometriose. Eu já irei perguntar isso, já que pode passar de mãe para filha, tem meninas hoje que menstruam com 11, 12 anos, a mãe já pode ir vendo com a médica para saber se de repente a criança não pode desenvolver também a endometriose? Isso. Normalmente quando você já chega com uma menina assim, 11, 12 anos, é muito difícil você conseguir fazer diagnóstico. Mas normalmente é uma menina, uma adolescente que persite até os 15 anos com cólica e você observa que vai progredindo e a mãe já fica sem entender o porquê, porque muitas vezes tem dificuldade, a maioria dos colegas já entram com contraceptivo. Então, essas meninas que são virgens, nós temos, aí sim, nós temos a ressonância magnética como um método muito bom para fazer o rastreamento de possíveis focos. E normalmente você pega às vezes doença inicial. Então, e tem que ter bons especialistas para isso. A gente tem muitas dificuldades de encontrar um especialista que pense na doença também. Porque a doutora Ana Luísa, ela é ultrassionografista especialista nesse diagnóstico e é ginecologista obstetra. Então, ela conhece a fundo as doenças do trato feminino, do organismo feminino e tem aquela visão macro de todos os órgãos femininos. A gente vai ter que encerrar daqui a pouquinho, vou perguntar quais são os tratamentos. Então, como eu falei para você, o tratamento não é um tratamento cirúrgico, porque você tem que individualizar caso a caso. Então, como eu falei para você, aquela paciente que realmente demonstra já a qualidade de vida deficiente, já demonstra para nós que não tem conseguindo, tem dor incapacitante ou aquelas que realmente desejam engravidar, o mapeamento cirúrgico é importante, porque hoje os bons cirurgiões, os cirurgiões que trabalham com endometriose precisam do mapeamento para saber, porque às vezes você pode ter um comprometimento intestinal, você pode ter comprometimento ureteral e às vezes o ginecologista precisa entrar com outros especialistas na cirurgia e essa cirurgia vai de menos complexa a mais complexa. Então, o tratamento pode ser ambulatorial, nesses casos em que você consegue ver que a paciente está ainda com um controle álgico bom, não tem uma qualidade de vida, não desejo por hora ter um filho e pode-se ter o tratamento cirúrgico, mas o tratamento ambulatorial é de fundamental importância. Então, logo você tem que retirar a menstruação. É tratamento à base de medicação hormonal em que a gente precisa entrar com progesterona, com progestágenos, que é o antagonista do estradiol, retira essa menstruação, já que a gente sabe que é a menstruação que causa o problema. Telão, tem alguma coisa no telão? Cadê o telão? Qual o telão? Ela diz assim, olha ali no telão. Cadê o telão? É porque tem uns três aqui, então a gente fica meio perdido. Qual é o telão? Qual é o telão? Obrigada, doutora Ana por ter vindo. Eu que agradeço. Muito obrigada. Eu espero realmente que os colegas clínicos ginecologistas daqui do estado do Amazonas lembrem que toda vez que chegar uma paciente, valorizem. Valorizem a dor daquela paciente. Porque olha, só quem tem cólica, eu tive cólicas ferrenhas, fenomenais, de fazer compressa, de tomar remédio, de ligar pra uma amiga minha médica e falar, Gisele, meu Deus, eu não tô aguentando. Toma um postão que eu vou te ajudar, eu vou te buscar, vou te levar, porque é louco, viu? Doutora Ana, muito obrigada pela sua participação aqui, tá? Seja sempre bem-vinda. Muito obrigada. Olha, a gente vai agora passar o bloco rapidamente, a gente vai voltar na sequência. E olha, tem programação cultural hoje. Tem um vídeo pra mostrar agora, né, diretora? Não, eu tenho que chamar a programação. Coloca aqui pra mim. Tem o Vila Mix amanhã, tem fim de semana com o Nordestino, né, festival nordestino lá no CSU do Parque 10. Tem um vídeo. Ela tá dizendo que tem um vídeo. Coloca o vídeo no ar pra mim. Tengo, lengo, tengo, lengo, tengo, lengo, tengo. É isso aí, galerinha. Quero convidar você pra nesse dia 5 e 6, é o 31º aniversário da Arnã, Associação dos Nordestinos no Amazonas. E convide seus amigos, sua aparentada aí, toda essa moçada boa. E vai lá curtir um bom forró, venha fazer parte dessa festa com a gente. Vai ser no CSU do Parque 10 a partir das 19 horas. E eu, Toninho Forró Show, eu vou estar lá fazendo parte desse evento juntamente com você. Bora? Todo mundo vai. E se você não for, só você não vai. Bora! Se você não for, só você não vai. Tá feito o convite. Tá feito o Robson agora. 6 horas e 50 minutos, a gente vai continuar aqui tomando um pouco de café, mas a gente já volta na sequência com mais 6 horas de notícias pra vocês. E olha aí o super espetáculo do fim de semana que vai ser lá no CSU com muita música, muita comida típica, muito forró. Vamos pro intervalo, daqui a pouco a gente volta, 5 e 6 de abril. Fica ligado aí nos dias e no local.